Olá a todos, o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente, é uma KIA e FALA, vamos lá? Então, eu separei algumas coisas pra estar falando nesse vídeo Primeiramente eu queria agradecer um menino que ele fez uma ilustração minha Ele pegou uma foto minha, de perfil E ele fez uma ilustração super legal, eu vou deixar aí na tela pra vocês verem Olha que graça, vários meninos já me desenharam, eu adoro Eu fico bem... Esse vídeo eu acho que eu vou postar ele hoje E eu acho que amanhã, amanhã é terça Ai, nem sei que dia é hoje Mas eu acho que amanhã ou depois eu posto o vídeo que eu vou falar sobre os gordinhos Tô preparando um vídeo sobre moda e gênero E vai ter participação Olha eu colocando, minha nossa menina se pegando Mas eu tô preparando um vídeo que vai ter várias pessoas participando Vai ser um vídeo bem legal Sobre esmalte, sobre maquiagem, sobre saia Vou falar em saia, eu comprei uma saia ontem Tem um bolso Lindo, né? Não sei como que eu vou usar ainda, mas... Eu gosto de look meio produzido, sabe? Quando você mostra que você se preocupou com a roupa que você colocou Eu gosto disso Tô pensando em fazer um vídeo também sobre... Jaqueta dos 90 Eu quero fazer uma jaqueta Acabei de ver no Instagram da Chiara Ferraghini, aquela blogueira Ela tava com uma jaqueta no desfile Maravilhosa Cheia de pets E bottoms E desenho feito à mão Coisa mais linda do mundo Gente, tá um calor dos infernos aqui em Americana Pra quem não sabe, eu moro no interior de São Paulo Eu moro aqui em Americana Bastante gente acha que eu sou de São Paulo Sou não, gente Engraçado que depois que eu comecei a ver meus vídeos Eu percebi tanto de coisa que eu falo estranho, gente Ó Que você fala assim, acha que é normal Depois você vai ver o vídeo Dá vontade de atirar na cabeça Matar Eu fiz isso ontem Primeira vez que eu fui na Forever 21 Lá de Campinas E eu gostei muito Achei umas peças bem legais, bem diferentes Não comprei nada Por incrível que pareça E eu tô marcando todo meu rosto aqui Daqui a pouco eu vou parecer o Michael Jackson Olha no meu nariz Meu canal, gosto de te perguntar Qual foi a ideia, assim Por que eu quis fazer meu canal E tudo mais Eu sempre gostei de falar de moda Eu já tive um blog voltado pra moda feminina Só que eu não levei muito a sério E eu sempre gostei de me comunicar assim Falando sobre moda Sobre o que eu acho da moda masculina e tudo mais E por que eu fiz o canal Porque eu comecei a procurar meninos falando sobre moda aqui no Youtube E eu não encontrava Aliás, eu encontrava Mas tipo assim, gente A gente sempre tá procurando alguém pra ter como referência E eu não achava nem o moreno, nem o negro Falando sobre moda masculina no Youtube Os meninos que fazem canal no Youtube Isso não é... Eu não tô... Querendo criar encreca com ninguém Pelo amor de Deus Mas os meninos que fazem canal no Youtube Falam bastante sobre cabelo Né? Sobre penteados e tudo mais Que eu acho super legal, né? Tem que ter mesmo Mas... Eu não tenho cabelo Aí eu falei Quer saber de uma coisa? Vou fazer Só agora que eu percebi Que eu tô com a minha regata Horrorosa de academia Porque eu vou colocar a outra roupa do próximo vídeo depois Mas normal Gente, eu acho que eu acabei Ah, faltou O lip balm Acompanhe todo o conteúdo do canal Se inscreva aí Acabou Tchau, tchau